Oi, 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 meus amores, tudo bem? Me chamo Alessandra, sacerdotisa em alta magia cigana, e venho aqui te ensinar uma poderosa simpatia. Você quer que a pessoa te busca? Você quer que a pessoa se adoça e vai atrás de você? Então faça essa simpatia poderosa do café. É uma simpatia super fácil de fazer, gente, mas faça aí com força, sabe? E mentaliza bem aí na pessoa, porque essa força que você bota aí é a força que a pessoa vai estar sentindo, porque tudo é energia. A energia que você botar, a pessoa vai estar sentindo lá, porque você vai estar manipulando os materiais juntamente com a espiritualidade, te auxiliando, e ter a plena fé que tudo já deu certo. Pode ter certeza, essa simpatia é ótima, é poderosa, é forte. Tenho muitos testemunhos no meu outro canal, que eu ensinei a simpatia do café. Os testemunhos vou deixando, né, separado, organizado também no meu Insta. E se você não conhece meu Insta, te convido que possa dar uma olhadinha lá, conhecer mais do meu trabalho. Lá eu deixo sorteios, promoções, toda última sexta-feira do mês eu realizo, né, o sorteio abençoando aí uma pessoa com trabalho. Toda semana também, pego os nomes das pessoas que gostam de estar participando. Eu deixo também no altar dos pretos velhos e simpatias também, tá? Com valor super acessível para todos. Então, voltando aqui na nossa simpatia poderosa, que você vai conseguir trazer esse homem, ou essa mulher, vai voltar sim pra você. Pode ter certeza disso. Faça então com fé. Vamos lá que eu vou te ensinar. Pela manhã, o primeiro café, mas tem que ser um café fresco, bem quente mesmo. Na hora que você estiver fazendo a simpatia, tem que colocar o nome da pessoa no café quente, gente. Vai unir aí vocês dois mesmo na força do café. O café é poderoso no mundo da magia, tá? Então, você vai colocar, olha, vai fazer uma cruz com o nome de vocês dois. Primeiro, o dele vai ficar embaixo, o nome dela ou dele, do amado ou da amada. Vai ficar assim. Aí, você vai escrever o seu nome, olha. Vai ficar assim, olha, mais ou menos assim. Vai cruzar, vai cruzar o caminho dos dois, entendeu? É o nome dos dois, cruzando aqui o caminho destino aqui dos dois. Então, depois disso, você vai pegar e vai dobrar esse papel para a sua direção três vezes. Três vezes, porque é um número muito simbólico também. Você vai dobrar e vai colocar dentro do café, o primeiro café que você for fazer pela manhã. Colocou, você vai pegar o açúcar. E, gente, se você quiser mel, pode usar mel, melaço ou açúcar. Três colherzinhas também, trabalhando no número três. Se você quiser usar mel, pode usar três colherzinhas de mel para adoçar bem aí. Porque é importante, sim, colocar o açúcar no café. E depois disso, você vai pegar e vai guardar, olha, por três dias este café no lugar alto. Desejando tampar, pode tampar, pode colocar um pires, pode pegar uma peça íntima sua e botar aqui em cima para não ter o problema de formiga, né, de inseto estar entrando. Vai guardar para que ninguém veja esse cafezinho aqui forte. E durante esses três dias, você tem que eliminar toda a ansiedade. O que você vai estar fazendo? Vai estar firmando os seus pensamentos, botando energia também. Porque quando a gente faz uma magia, você tem que botar energia, força. Você pode deixar aqui nos comentários abaixo, 888, reacendendo a chama da paixão. Coloca a inicial dele, a sua inicial. E, gente, decreta, abençoa a união de vocês dois, que pode ter certeza que já está abençoado. O que você abençoa, abençoado está. É só acreditar, é só acreditar, é ter fé. Porque até o impossível se torna possível com a nossa fé. E depois de três dias deixados, você vai pegar esse cafezinho, gente. E se você vai colocar num jardim, num quintal aí, em algum lugar que tenha terra, aos pés de uma árvore, algum vaso de planta que você tenha, você pode estar aí entregando, agradecendo sempre a espiritualidade. Lembre-se, sempre estar agradecido, né? Num coração agradecido. Se não é possível, no jardim, você pega a pia da cozinha aí, abre a torneira e muita água, você pega e despeja. Esse café com papelzinho, ele vai estar bem desfarelando. E jorra água, deixa aí. Deixa aí com bastante água, porque essa água aí vai para a natureza de uma forma ou outra. Então, gente, eu agradeço desde já pelo seu like. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e esteja por dentro de todas as novidades, tá? Porque no que eu puder ajudar, eu estarei ajudando sim a você. Então, agradeço aqui por quem assistiu até aqui. Beijo, se cuida, tchau!